A justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra seis ex-diretores do frigorífico Mondelli que comandaram a empresa de 2005 a 2011. Eles são acusados de fraude nas contas da empresa. Os desvios chegam a 130 milhões de reais. Os integrantes da família Mondelli ocupavam cargos administrativos e operacionais na empresa. Eles são acusados de praticar diversos atos fraudulentos na administração do frigorífico por meio de Caixa 2, de acordo com a apuração do Ministério Público Estadual. A movimentação não foi declarada nem contabilizada oficialmente para ocultar operações paralelas praticadas pelo grupo. De acordo com a investigação, os 130 milhões de reais foram movimentados por meio de 15 operações financeiras irregulares, realizadas entre 2005 e 2011 com a venda de mercadorias sem nota fiscal, com pagamento via Caixa 2 para os denunciados além da liquidação de notas promissórias. Os crimes, segundo a denúncia do Ministério Público, foram comprovados por um administrador judicial que descobriu o Caixa 2 no mesmo sistema da contabilidade oficial da empresa. O Ministério Público diz que a intenção dos denunciados foi de ocultar parte do patrimônio empresarial e desviá-lo em proveito próprio. Eles são réus pelo crime de fraude a credores e podem ser condenados de 3 a 6 anos de prisão. O frigorífico decretou falência em 2014, mas manteve as atividades. As dívidas do frigorífico entre passivo trabalhista e fornecedores passam dos 100 milhões de reais. O advogado de defesa dos denunciados afirmou que a decisão tem cunho político, com o objetivo de influenciar negativamente o julgamento dos recursos que combatem a falência da empresa Mondelli no Superior Tribunal de Justiça. A nota enviada pelo defensor à nossa produção afirma que a magistrada responsável pela ação está executando os proprietários do Mondelli em 550 mil reais e tem interesse na falência da empresa por ser credora. O advogado ressaltou que entrou com uma ação de exceção de suspeição para retirar a juíza do caso. Ele ressaltou ainda que foram pedidos habeas corpus para trancar a ação penal, já que a denúncia trata de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial. A juíza, Rossana Curione, diz que a ação vai ser julgada por outro magistrado que ainda vai ser designado. Quanto ao crédito mencionado pelo advogado da família Mondelli, ela afirma que o mesmo não se refere à falência e decorre de condenação judicial por, abre aspas, litigância de má-fé transitada em julgado contra os sócios em razão de sucessivos e inúmeros incidentes processuais contra ela, fecha aspas.